Criança, eu vou estar lendo para vocês agora a atividade que eu vou deixar proposta para vocês estarem resolvendo. Seu Zezinho é dono de uma loja que vende material para pesca. Ele encomendou 35 pacotes de anzóis. Vieram 13 pacotes com 25 anzóis cada e os outros com 18 anzóis cada. Aí vocês vão responder. Na letra A, quantos anzóis havia nos 13 pacotes? Na letra B, quantos anzóis havia ao todo nos outros pacotes? Na letra C, quantos anzóis seu Zezinho encomendou no total? Essa aí, essa pergunta é referente à questão 1. Na questão 2, a soma de dois algarismos é igual a 3.565 e um desses números é 2.342. Qual é o outro? Aí na questão 3, relacionado com o sistema de numeração romano, vocês vão marcar um X nas opções. Marque um X no parêntese que contém a alternativa correta. Na letra A, o número 1.444 corresponde ao algarismo romanos A. Aí vocês vão, são 3 opções para você estar marcando apenas uma. E na letra B, o número romano, aí está aqui o número romano representado pelas letras, corresponde A. Aí aqui já está indo árabe, aí vocês vão marcar a opção que representa esse número aqui em romanos. Na letra C, o número 698 corresponde em romanos A. Aí aqui vocês vão também marcar. E na questão 4, para finalizar, eu peço para vocês armar e efetuar as continhas de adição, subtração e multiplicação. Façam com atenção. Façam com atenção.